A gente vive numa sociedade que ser magro tem mais valor do que não ser magro, não é verdade? A quantidade de pessoas que me escrevem, ou me contam em consultas, ou os meus alunos me falam também, elas dizem o sofrimento que é não estar magro, não estar no padrão, ou não estar num corpo que ela sinta que é o corpo dela. Então, isso gera, sim, muito sofrimento. Isso gera muito sofrimento para as pessoas. Por quê? Porque quando ela olha para ela mesma, ela não vê valor nisso. Ela vê, na verdade, que isso não é tão legal. Como que é essa sensação disso? Nem tanto o que vem de fora, mas como que é a sensação de olhar para si e não se gostar. Eu tenho pacientes e alunos que dizem que odeiam o próprio corpo, que se odeiam. Isso é muito forte, vocês concordam? Então, autoestima rebaixada, uma autoestima fragilizada, uma autoestima que não está legal, ou uma pessoa que se olha e não consegue encontrar esse valor que eu estou explicando aqui, ela tem uma tendência a querer fazer processos de emagrecimento na força do ódio. E essa expressão são as pessoas que usam, elas me contam, estou só repetindo aqui. Elas querem emagrecer a qualquer custo, por quê? Porque é muito custoso estar ali naquele corpo, porque ela não reconhece valor ali. E às vezes a pessoa fala que o problema é o corpo, mas às vezes a autoestima, ela está até mais presente em outros aspectos da vida dela. Tem gente que emagrece e descobre que o problema da autoestima dela não era o peso. Tá sim, ó, de gente? Sim, ó, assim, ó. Vou fazer com as duas mãos. Tá sim, de gente que emagrece, e eu vejo isso acontecer, né, porque eu ajudo muita gente a emagrecer, a pessoa emagrece dela falar assim, pois é, não era, né, não era o peso, não era o peso que me impedia de ser a pessoa que eu queria ser, ou ter os amigos que eu queria ter, ou ter o relacionamento que eu queria ter. Porque, puxa vida, né, eu coloquei todas as minhas fichas no peso e no final não era o peso. Isso é muito comum, porque existe uma fala, né, e uma construção de uma certa ilusão que perder peso vai resolver todos os problemas da vida dessa pessoa. E existe muitas pessoas que acreditam nisso de verdade, né, não que é, é uma ilusão que se cria, uma historinha que se conta, que se a pessoa perder peso, tudo na vida dela vai melhorar, autoestima vai melhorar, vai arrumar namorado, vai ter mais amigos, vai arrumar outro emprego, e isso nem sempre é verdade, né, isso muitas vezes, aliás, não é verdade. Então, a autoestima, ela é algo muito importante de se trabalhar. Se você quer emagrecer, não importa que processo que você vai querer fazer, se você quer emagrecer e você não cuida da tua autoestima, da forma com que você se olha, isso vai muito, muito, muito sabotar o teu processo. Aliás, é bem provável de que você não consiga emagrecer porque você tem questões nesse nível, não é verdade? Justamente porque se você não consegue reconhecer isso em você, né, reconhecer o que tem de legal em ti, você provavelmente vai se sentir mal.